Aqui, vamos começar então, gente. Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Olha que doideira que tá esse módulo 2. Seis jogos na rodada, Henrique. Cinco empates. Cinco empates. Só o Norte venceu. E aí, imagens do jogo, né? A Caldensa jogando de verde, viu, gente? Contra o Mamoré ontem, lá em Patos de Minas, imagens da TV Mamoré, né? Um jogo tecnicamente muito fraco, Henrique. Não muito diferente dos demais. O nível é muito parelho, né? Mas que análise que você faz desse 0x0 entre Caldense e Mamoré? Olha, Marco Antônio, se a gente analisar o time da Caldense, que é da nossa região, que a gente torce aqui, não foi um péssimo resultado. Foi até um bom resultado. Porque a gente sabe, em campeonato de segunda divisão, como é o Módulo 2, todo time quer subir. E dentro da casa do adversário, você quando joga fora de casa, o couro come. Então, só o fato de não ter perdido essa partida é bom pra Caldense. Mas, quando manda seus jogos dentro do Ronaldão, tem que vencer. E jogar lá em Patos de Minas é muito difícil. Esse time do Mamoré pressionou, pressionou, pressionou. Mas a Caldense aguentou aí o calor do Mamoré e trouxe um pontinho pra casa. É, a Caldense, no meu ponto de vista, até teve mais oportunidade, né? Mas não aproveitou. E quando eu falo que é ruim pros dois, tá aí na nossa frase, é porque eu vi o comentário da turma lá no YouTube no final do jogo. Todo mundo satisfeito. Torcida do Mamoré, brava com o resultado. Entrei no Instagram da Caldense, torcida da Caldense mais brava ainda, reclamando bastante. Porque esse não era o cenário imaginado aí pra veterana que tem que subir. Tem que subir pra comemorar os 100 anos na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Vamos ver o que dois jogadores da Caldense falaram depois do jogo. O goleiro Omar e também o meia, meia atacante, o David Lazari. Apesar, o que eles falaram, Henrique, vai muito de encontro com o que você disse. Valorizando o ponto fora de casa. É claro que eu sei que é importante, mas no desenho, no recorte atual do campeonato, pra mim, continua sendo ruim para os dois. Vamos ver as entrevistas. Roda. É importante nós pontuarmos, ter equilíbrio. A gente sabe que é uma competição difícil, mas a Caldense é o time a ser batido na competição. É o time que tem história. A gente tem que entrar com esse espírito e buscar essa primeira vitória dentro de casa lá, com todo o apoio da nossa torcida. O que faltou pra sair o gol hoje? É, o detalhe, né? É um detalhe. A gente tá trabalhando duro pra que isso aconteça o mais breve possível, porque já estamos quase 50% da competição. Cara, eu acho que a gente claramente podia ter saído aqui com uns três pontos. Criamos muito pra isso. Infelizmente, não conseguiu finalizar em gol, né? Mas, um ponto, né, mano? Estamos levando um ponto pra casa, não perdemos. A gente precisa vencer. Sabe a necessidade que temos. Chateado, mas ao mesmo tempo esperançoso também, porque nós temos um grande time. Tenho certeza que nós vamos encontrar o caminho da vitória logo mesmo. Tá precisando. Quem também falou logo após o jogo foi o técnico da Caldense, o Mauro Fernandes. E ele tá otimista, gente. Apesar do cenário ruim, né, nessas quatro primeiras rodadas do Módulo 2, o técnico tá otimista e acredita na classificação. Pode rodar. A hora a bola vai entrar, né? Então, a gente sabe, a gente tem feito, nós fizemos uma partida bem abaixo no campeonato, né, que foi aquela contra o RT. Mas, no restante, a equipe, ela vem se comportando de uma maneira dentro de campo e busca da vitória. Uma hora ela vai chegar, né, nós tivemos praticamente o domínio do jogo. Esporadicamente, eles até no desespero, no final do jogo, conseguiram chegar perto do nosso gol. Mas, nós temos esperança que sábado a bola vai entrar, aí assim nós vamos conseguir a nossa primeira vitória e vamos buscar a nossa classificação. Eu acho que, como são técnicas, os jogadores estão certos de acreditarem, Henrique. Só que eu não concordo muito com o Mauro Fernandes, não. O jogo, Caldense e Boa, foi triste. A Caldense só conseguiu pressionar na segunda etapa quando o Boa ficou com o jogador a menos. E assim mesmo não fez gol. Futebol é gol, gente. Tanto é que daqui a pouco nós vamos ver na classificação que a Caldense está atrás do Vec, justamente porque não fez um gol em quatro jogos, né? Mas, a gente percebe que, internamente na Caldense, eles acreditam ainda. É, com certeza, né? O técnico tem que estar sempre otimista para passar ali aquela esperança no dia a dia de trabalho para o seu elenco. Eu estive lá em posse semana passada transmitindo o jogo da Caldense contra o Boa. Não gostei da partida. Tecnicamente, um jogo muito abaixo do que a gente esperava, tanto da Caldense como do Boa Esporte. Agora fica aí a expectativa para essa próxima partida contra o nosso Vec, aqui da Cidade Varginha. Com certeza, a Caldense vai partir para cima do Vec e o Vec também precisa da vitória, né? Porque vem de empate com o RT, então vai ser, acredito, um jogo melhor, porque o Vec joga para o ataque. O estilo de jogo do Vec é ofensivo, faz um jogo mais bonito, mais avante. E a Caldense também vai ter que sair para o jogo, porque mais um empate dentro de posse de Calda, aí a torcida morre do coração. Não, o empate, gente, praticamente enterra os dois clubes e coloca os dois clubes lutando ali só para não cair. Uma vitória de alguém entra na briga, porque teremos confrontos diretos, né? O Boa joga no Melão contra o RT, é isso? Boa joga no Maré contra o Mamoré e o Norte joga contra o RT, lá em Patos de Minas. Ou seja, quem perder de Vec e Caldense corre grande risco de rebaixamento, vai ficar por ali. E para mim não tem mais chance de classificação. Coloca a classificação aqui atualizada, por falar nisso, por gentileza, pessoal. Até para... aí, ó. O que eu digo? Vec e Caldense, dois pontos em quatro jogos. O Boa tem três pontos, está no mesmo barco aí. Então, ou seja, o Boa Esporte, pensando em classificação, tem que vencer para chegar a seis pontos, encosta no próprio Mamoré, aí fica vivo. Vec e Caldense, quem ganha fica com cinco. Aí ficaria a dois também do Mamoré, fica vivo. Mas você empatar um jogo, ficar com três pontos os dois, a quatro do Mamoré, já é complicado. Já é mais de uma rodada, faltando apenas cinco, depois da próxima rodada, claro. E quem perder, então, ainda mais se o Boa vence o Mamoré em casa, vai ficar numa situação desesperadora. Vamos supor que o Boa Esporte vença, vai para seis, Mamoré sete, quem perder vai ficar apenas com dois e o outro com cinco. Aí o rebaixamento, o desespero bate na porta mesmo. Para nós, as equipes aqui do sul de Minas, eu falo especificamente de Boa, Vec e Caldense, Nessa próxima rodada, o empate não serve para ninguém. Tem que vencer, principalmente quem vai mandar seus jogos dentro de casa. No caso aqui, em Varginha, o Boa estará recebendo o time do Mamoré e tem que vencer, tem que colocar aí o time ofensivo. O treinador do Boa tem que dar um jeito do departamento médico, recuperar o Lucas Coelho, o mais rápido possível. É um jogador que faz falta para o time do Boa Esporte. O Léo Mutiato também, que foi o artilheiro do time no ano passado. Eu acho que o Boa, o Marco Antônio, não está vencendo o seu jogo, porque só o Nicolas, a gente vê ele praticamente isolado, sozinho lá no campo de ataque. Então, a partir do momento que tiver um centroavante de área, um homem de presença de gol, vai melhorar a produtividade do ataque do Boa Esporte. Agora o Vec, tudo a gente pode esperar, porque a Caldense que coloca as barbas de molho, porque o Vec vai para cima, o time do Vec joga altamente ofensivo. Nesse jogo Vec e Caldense, o empate não adianta para ninguém, mesmo o Vec fora de casa, como não vencer em casa, tem que ganhar. Se for para pensar em classificação, quem ganhar nesse jogo deixa o adversário que perder, eventualmente, uma situação muito crítica dentro do campeonato.